Fala rapaziada, começando o dia aqui com essa G8 aqui, essa aqui é do Vitão Baterias lá de Buritis de Minas, entendeu? Empresário forte aí, G8 aqui já era montada, a gente refez o sistema de suspensão dela Demos aqui no talento, e é isso aí a joia Buzinou na A Ficou bruta foi ela, viu? Só lançar as rodas agora, partiu a Belvox